Vou te mostrar quem vence uma batalha mortal entre Old Man Logan vs The Last Ronin, usando todos os poderes e habilidades. Assista o vídeo até o final. É dor, um futuro sem esperança, onde tudo parece sombrio. Isso aconteceu com o último Ronin. Last Ronin narra a jornada sombria de Michelangelo, o último sobrevivente das Sartarugas Ninja. Em um futuro distópico, ele busca vingança pela morte sua família, enfrentando inimigos poderosos e lidando com a perda. A história explora temas de redenção e a luta contra um destino trágico. Vamos ver do que ele é capaz. Começando com sua força, que no caso do Last Ronin Michelangelo é enorme. Casualmente, ele pode obliterar câmeras com seus shurikens. Também tem força suficiente para destruir robôs no tapa facilmente. Em um único golpe de sua katana, desmembrou a cabeça de dois robôs como se fosse manteiga. Sem grandes dificuldades, ele pode vencer um grupo de robôs que foi projetado para o combate. Mostrando que ele pode lidar com desafio em grupo. O último Ronin, ainda quando era mais jovem e mais fraco, conseguiu acabar com um grupo de ninjas. E mesmo com muitos ferimentos, ele ainda pode lutar em alto nível contra alguém do nível dele. Pode acabar facilmente com um adversário forte o suficiente para manejar face à espada quase do tamanho do próprio Michelangelo. Consegue danificar um adversário que tinha uma armadura que se moldava à vontade do portador. E que estava lutando no mesmo nível do último Ronin. Ele conseguiu cortar um robô maior do que ele com um golpe da sua espada. E sua mutação fez mais forte que seus irmãos como Donatello. E aliando sua força e armas, ele se torna alguém muito mais perigoso ainda. Sobre sua velocidade, bem, é interessante. Pode bloquear várias balas. Pode desviar de um disparo laser e destruir dois robôs rapidamente. Não somente em reação ele é veloz, mas também em movimento. Pois pode escalar e atravessar entre vários prédios rapidamente. Um dos seus feitos mais impressionantes foi poder desviar de vários disparos laser simultaneamente. Pode desviar de vários ataques mortais a queima a roupa. Reagir a alguém que usava uma armadura de metal líquido. Que ele poderia manipular à vontade. Pode atacar tão rápido a ponto de criar uma leve distorção no ar. Em termos de velocidade, ele passa algumas vezes a velocidade do som. Principalmente em termos de reação. Sua durabilidade também não deixa a desejar. Ele pode nadar em uma lama tóxica sem nenhum dano por um bom tempo. E ficou bem sem nenhum dano. A não ser o cheiro. Nada que um bom banho não resolva. Foi pego por uma explosão que destruiu sua moto. Mas não sofreu dano. Pode aguentar a investida de um robô maior do que ele. Caiu de um prédio e sobreviveu. Ainda em condições de luta. E mesmo muito ferido. Last Runny conseguiu fugir sem ser notado. E quando era mais jovem e menos resistente. Ele ainda poderia aguentar vários cortes e permanecer no combate. E mesmo com muitas perfurações de flechas. Ainda assim conseguiu lutar em alto nível. Ele pode aguentar temperaturas abaixo de zero também. Aguenta ataques de robôs maiores do que ele. E de novo Runny sobreviveu a uma queda absurda. Dessa vez maior do que a anterior. E ainda conseguia lutar em alto nível. Se manteve firme na luta. Mesmo sendo cortado por uma armadura. Ele consegue lutar. Mesmo tendo graves perfurações. Cabeças girando e tripas vazando. E mesmo em pésimas condições. Ele ainda sobreviveu a uma explosão enorme dentro da lama tóxica. E ainda tem um fator de cura também. Graças a sua mutação. Ele ainda tem muitas habilidades. Ele é muito bom em artes marciais. Pois foi um ninja a vida toda. Porém ao estudar o livro de Splinter. Ele dominou todas as formas de artes marciais. E aprendeu a se adaptar a todos os desafios. A todas as formas de combate. Também tem bomba de fumaça que ele pode usar para se camuflar e atacar de surpresa. Com sua katana. Ele pode cortar robôs facilmente. E suas facas podem segurar robôs também. Também carrega consigo várias bombas em miniatura. Tem uma arma que pode acabar com covas sintéticos. Pelo visto. Ele está amado até os dentes para vencer o velho Logan. Será que ele vai conseguir? Vamos ver. O D-Man Logan é de um universo alternativo onde os viões dominaram os Estados Unidos. Deixando-o pós-apocalíptico. Similar ao Logan da Terra-66. Sofreu ligação de adamantil pela arma X. Seus poderes são como os de Wolverine. Incluindo fator de cura e garra de adamantil. Mas sua cura se deteriora com a idade. Ele usa renegues para compensar. Embora seja tóxico. O que não é tóxico. É você se inscrever no canal. Faça isso. E se puder se torne membro e tem acesso a benefícios exclusivos. E vamos ver do que o Old Man Logan é capaz. Velho Logan tem força suficiente para quebrar uma corrente que o segurava na cadeira. Pode levantar uma pessoa maior do que ele sobre a cabeça com uma mão. Seus golpes podem lançar pessoas a uma boa distância. Sozinho. Acaba com vários soldados do Caveira Vermelha. Conseguiu mandar alguns policiais voando com a sua força. Conseguiu usar uma corrente para danificar o Hulking. E tinha força suficiente para gerar crateras. E quebrou o pescoço dele. Tem força o suficiente para levantar um grande veículo com um braço. Pode quebrar uma porta de metal com um chute. Uma das coisas mais impressionantes que ele fez foi derrotar o Kraven. O caçador. Tendo esse quase tão forte quanto o próprio Homem-Aranha. Venceu o Bussais. Também conhecido como o maior assassino do mundo. Mas ele também demonstrou que pode ser imobilizado se um grupo de pessoas o segurarem. Old Man Logan lutou e venceu um grande número de zumbis sozinho. Agora sem dúvida uma das coisas mais impressionantes que ele fez. Foi derrotar sozinho alguns Hulking. Seres amplificados pela energia gama que eram sobre humanos. E também matou o dente de sabre do seu tempo. Mesmo não sendo tão forte quanto era antes. Ele ainda podia enfrentar vários X-Mans. E também matar alguns deles. De uma maneira geral ele é bem forte. E ele também é bem veloz. O velho Logan conseguiu ser bem mais rápido e surpreender o Armagá. O velho Logan pode desviar de tiros. Ele conseguiu seguir uma espécie de Thor que estava voando pela cidade e o atacou. Conseguiu surpreender e cortar os braços da Lady Death Striker. É rápido o bastante para acompanhar a Psylocke no combate. E ao que parece. O velho Logan conseguiu percorrer muitas milhas em um tempo relativamente curto. Conseguiu evitar um golpe do Maestro. Em termos de velocidade. Ele também ultrapassa a velocidade do som. Principalmente em reação. Ele também é bem resistente. Mesmo seu fator de cura estando muito prejudicado. Velho Logan sobreviveu a um soco do Hulk Amadeus Cho. Muito embora depois ele tenha desmaiado por conta do ataque. Velho Logan sobreviveu a uma queda de um arranha-céu. E além de sofrer essa queda. Ele também foi alvejado por tiros de um helicóptero e sobreviveu. Velho Logan também pode aguentar o ataque de uma armadura de poder adamantium. Sobreviveu ao ter a sua cabeça esmagada por um tapa do Maestro. O adamantium dele protege contra balas. Porém se for alvejado por uma arma muito pesada. Ele pode ficar nocauteado. A espada do Deadpool quebrou no braço do velho Logan. Aguenta tiros de uma minigun e também de alguns explosivos. Foi alvejado por várias flechas de ninjas. E ainda pode lutar. Sobreviveu ao ser gravemente empalado. Aguentou ataques do Homem de Ferro. Resiste aos efeitos da mordida do Drácula. Regenerou após levar uma explosão de uma versão de um Thor. Ele sobreviveu a uma bala mágica que interrompeu seu pato de cura. Foi devorado pelo Hulk. Mas sobreviveu. Sobreviveu mesmo após perder alguns órgãos. Ele também tem sido desaprimorados. Capaz de descobrir até mesmo que o Wolverine da terra principal estava o seguindo. Será que vai dar para o Ronin? Vamos descobrir. A batalha mortal velho Logan vs Ronin é icônica. Analisando as habilidades e poderes de ambos. A batalha entre Old Man Logan e Lash Ronin seria intensa. Mas Logan provavelmente venceria. Logan tem um fator de cura superior. Mesmo enfraquecido pela idade. E o esqueleto de Adamantium o torna quase indestrutível. Lash Ronin, embora extremamente habilidoso e forte. Não possui a mesma capacidade regenerativa ou resistência do Adamantium. A combinação de durabilidade e força e experiência de Logan lhe daria a vantagem decisiva nessa batalha mortal. A chance do Ronin seria o danificar a ponto do fator de cura do Logan parar de funcionar e ele morrer. Mas o Logan é superior e ele vence hoje. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o velho Logan. A chance do Ronin seria o velho Logan.